Venho te convidar para uma aula sobre divórcio e suas consequências pessoais e patrimoniais. Vamos falar tudo sobre divórcio. É uma aula aberta, gratuita, pelo Zoom, mas você precisa se inscrever. Clique em Saiba Mais, faça sua inscrição. As vagas são limitadas e eu espero vocês no dia 14 de dezembro, às 20 horas. Até lá!